A Record deu a notícia em primeira mão no início do ano. A Fazenda Mansão Balada, do cantor sertanejo Gustavo Lima, estava em obras para abrigar uma pista particular de pouso e decolagem de aviões. O aeródromo fica encostado na Mansão do Embaixador, na GO-020, em Bela Vista, região metropolitana de Goiânia. Não tem, por exemplo, um terminal de passageiros como um aeroporto, pode ser de operação pública, que é aberta a todos, ou privada, onde apenas os seus convidados, ou apenas o próprio proprietário, pode participar. Acompanhamos semana a semana o avanço das obras, e até produzimos uma reportagem especial falando da paixão do embaixador por aeronaves. E, recentemente, a venda de um dos aviões do artista para o dono de uma casa de apostas virou alvo de investigação, por suposta irregularidade. Gustavo Lima chegou a ter a prisão decretada no âmbito da Operação Integration, a mesma que colocou a influenciadora Deolane Bezerra atrás das grades. Em uma live, o cantor e um de seus advogados ofereceram explicações para o caso. Não sou sócio da Vodbet, eu sou garoto propaganda da Vodbet, tenho um contrato com prestação de serviço. E em meio a toda essa polêmica, o sertanejo ainda achou tempo para lançar um álbum novo, gravado na Grécia. O espaço, batizado como Aeródromo Embaixador, finalmente ficou pronto. Ele foi inaugurado no último sábado e estima-se que tenha custado cerca de 21 milhões de reais. Olha aí a cena do Gulfstream, do Gustavo, pousando na pista de sua fazenda. Ter um avião particular é coisa para poucos. Ter avião e aeródromo particular é privilégio de um grupo mais seleto ainda. O tráfego aéreo todo é controlado pela aeronáutica. Então ele pediu para eles, eu posso construir. Eles falaram, ok, você pode construir. Ele veio construir obedecendo as regras da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil. E aí no final ele falou para a ANAC, construí, está aqui. A ANAC falou, ok, se eu obedecer as minhas regras. A pista passou por um grande aterramento e por isso é bastante elevada em relação ao solo. E ela conta com o Taxiway, uma faixa onde a aeronave pode rolar para chegar até o hangar. Quem vai poder desfrutar desse luxo? Somente o Gustavo Lima e quem mais ele quiser. Eu posso passar por aqui, havia uma pista, vou pousar? Não, não posso. Só posso se eu tiver autorização do Gustavo Lima. O aeródromo embaixador por hora só pode operar de dia. Mas a expectativa é de que em breve receba autorização para pousos e decolagens no período noturno.